Música O JG 40 Graus está aqui diretamente da Coab no bairro Antônio Celestino Lins E eu converso com uma das moradoras, como é que está o abastecimento de água aqui na sua comunidade? A água vem, essa semana mesmo passou 3 dias sem água 3 dias sem água, aí botaram aqui um carro pipa, a água aparecia, suco de maracujá Eu apoiei 4 baros, só deu para lavar os banheiros, que não presta da conta e suco de maracujá Quer dizer, durante a semana, quantos dias na semana vocês tem água aqui na comunidade? Pronto, uns tempos desses atrás não tinha faltado não, mas agora está faltando Quer dizer, quase todos os dias vocês ficam sem água com dificuldade? É, 2, 3 dias, 2, 3 dias, a sua trajeta é sem fresta o demétrio Mas a questão dos talões, chegam todos os meses? Todo mês, não falha não Nesse mês eu paguei R$ 66,00 Quer dizer, hoje é dia 11 de maio de 2012, tem água hoje na comunidade? Tem, hoje tem água, mas o rapaz veio e fechou ali, que é para juntar água para esborrar Quer dizer, ele fecha por quê? Para abastecer? Para vir água para nós Se não for nesse caminho? Não chega água não É questão de força? É questão da bomba? Eu não sei, é a bomba que não presta, porque essa bomba, quando se derruma a tela, Passa seis, sete, oito dias aí Sem ninguém ver água aqui, aí leva a remenda, volta para trás de novo Que o dinheiro da casal dá para comprar uma bomba ou duas ou três para botar água para nós Quer dizer, vocês já vêm sofrendo e sofrendo há bastante tempo, né? Faz tempo E o que é que vocês pedem a casal? Não, são as reivindicações A gente reclama, mas fazer o quê? Agora, não pode, é continuar A caixa está aí destampada, aí? Não tem tampa não, aí Quer dizer, das quatro caixas que tem aqui na Coab, duas, encontra-se sem proteção, né? Sem tampa Sem tampa Está sem tampa, está destampada aí, aí Levaram a tampa e não tocharam mais água O senhor acha isso é certo? Não Os arubus cagam, os lagartixos, os morcegos nem bebem água Quer dizer, e a casal não se toma uma providência? Não, não Já foi uma avenida em Duca, a gente já reclamou aí, mas é pedido? Fazer o quê? Ok, obrigada Nada O JG 40 Graus tentou contato com a Companhia de Abastecimento de Água do Estado de Alagoas a casal E não obteve resposta A gente não está piando